A CIDADE NO BRASIL Eu lembro-me que, nessa altura, muitas vezes faltava muita coisa. Faltavam as prendas no Natal, faltavam esse tipo de coisinhas que nós acabámos por aprender a contornar. Nós fazíamos as nossas próprias prendas. Eu lembro-me que a minha filha mais nova, uma vez, deu-me um papelinho de prenda de Natal que se vale um abraço. Mas o ambiente em casa era bom, foi sempre bom, fomos sempre divertidos. Nós sempre brincámos, sempre aproveitámos o tempo. Se não podíamos aproveitá-lo de outra forma, se estávamos todos juntos, nós desfrutávamos da companhia uns dos outros. E foi sempre assim. Do universo de 1 milhão e 700 mil pobres em Portugal, cerca de 15% eram beneficiários do rendimento social de inserção em 2021. Nesse ano, o valor médio do RSI por beneficiário era de 119 euros e o valor máximo de 190, muito aquém dos 551 euros que definem o limiar da pobreza. É provável que não saiba que o RSI representa menos de 1% do total das despesas da segurança social. Ainda assim, é um primeiro instrumento importante para travar a intensidade da pobreza, ainda que insuficiente para corrigir todos os desequilíbrios. Até porque não bastam transferências financeiras e medidas sociais a voo. O combate à pobreza exige articulação de políticas públicas nas mais diversas áreas, da educação à saúde, da habitação ao emprego. E a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza pretende trazer precisamente essa visão mais integral. Um dos grandes objetivos é o DTE 2030 baixar a taxa de pobreza global de 16,4% para 10% e reduzir para metade a incidência da pobreza nas crianças e jovens, ou seja, para valores abaixo dos 10%. Resta saber se estarão reunidas as condições para que esse instrumento se revele verdadeiramente eficaz. A primeira vez que tive que recorrer ao RSI foi por situação de desemprego dos dois. Ficámos os dois desempregados ao mesmo tempo. E arrastou-se. E as contas têm sempre continuidade. Ao fim do mês temos sempre de pagar. E com três crianças pequenas era complicado. Eu, quando pedi ajuda, foi já no limite. E porque tinha os meus filhos. Se não tivesse meus filhos, eu não tinha pedido nada a ninguém, se é certo. Mas como os tinha a eles, eu tinha que os salvaguardar. E então eu fui. Mas eu fui com o meu orgulho lá em baixo. Eu engoli o meu orgulho e fui pedir ajuda. Era quase como se levasse um tiro cada vez que recebia a prestação. Eu... foi uma coisa que... como é que eu ia dizer? Que me rasgou por dentro. Eu própria tinha estigma contra mim. Eu não queria receber essa... eu não queria pedir isso. Eu não queria precisar disso. Eu queria ter ferramentas para sair. Há neste momento pessoas que podiam ter a possibilidade de aceder ao rendimento social de inserção. E não o querem fazer. Porque não querem ser rotuladas de pessoas que só querem ter o subsídio. E não querem trabalhar. Infelizmente em Portugal existe também uma realidade que é a pobreza envergonhada. Pior é que é muito difícil encontrar essa pobreza. Identificar essa pobreza. Quando conseguimos libertar-nos do RSI, nós mudámos a nossa dinâmica familiar. Em que eu fiquei a dar o suporte aos meninos. E ele ia focar-se em trazer dinheiro para casa. Houve uma altura que nós mudávamos para uma casa. E pagámos a entrada da casa. Aqueles dois meses que tínhamos que entregar. E aquilo ficou ali a conta à justinha. E para fazermos o contrato da luz, tínhamos que adiantar. E tivemos ali uns dias sem luz. Porque não deu para esticar. E a gente preferiu... Não era preciso. A gente passa bem sem luz uns dias. Não há problema. Nós passávamos o tempo a jogar monopólio. E a dizer, às vezes, disparados. E os miúdos a contarem coisas e a brincarem. O rendimento social de inserção deveria possibilitar, efetivamente, a saída das pessoas da situação de pobreza. E não só atenuar, minimizar, e ainda bem que eu faço, as situações de pobreza. E, ao mesmo tempo, ter um sistema de acompanhamento que o fizesse vigiado e melhorado a cada momento. Cidália, hoje, numa família de cinco pessoas, toda a gente trabalha. Toda a gente trabalha. Três fora de casa. Três, quatro, quatro fora de casa. Os filhos e o marido. E eu trabalho em casa. Muito. Muito. Como é que é o seu dia-a-dia? Começa cedo? Começo... Não começo muito cedo. A gente faz os nossos horários, não é? Eu começo por volta das oito e meia e termino por volta das onze e meia, mais ou menos. É o suporte de todos, no fundo. Sou o suporte de todos. Sou eu que trato das fardas. Eles são quatro. Quatro fardas diferentes. As fardas, a comida, os horários das refeições, o descanso, as compras para a casa, a limpeza da casa. Para esta realidade ser possível hoje, ou seja, para os filhos trabalharem todos, a fase de apoio do rendimento social de inserção foi decisiva? Foi. O RSI, quando não há mais nada, quando a esperança abalou, quando não há esperança de que venha mais nada, quando não há trabalho, quando não há... Outra fonte de rendimento é essencial. Mas não é o suficiente. Há muito trabalho a fazer. Portanto, é num momento, naquele momento... Naquele momento é uma tábua de salvação. Qualquer família que é beneficiária do RSI e que tem crianças a idade escolar tem que assumir um compromisso muito grande contra o abandono escolar. Isso significou um incentivo a que essas famílias contribuíssem para quebrar o abandono escolar, o desinteresse pela escola. Porque se as crianças não fossem à escola, eles não recebiam o RSI. Atualmente, a minha vida foi o oito e o oitenta, não é? Agora a minha vida é o oitenta. Eu agora estou igual ao resto do país. Trabalha-se, paga-se as contas e pouco mais. Mas conseguimos. E para mim isso é uma conquista muito grande. Nós temos neste momento em Portugal uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Finalmente. Finalmente. A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza tem a ver com a construção do novo modelo de sociedade, do novo modelo económico. Para além de querer e pretender fazer aqui uma articulação de grandes políticas públicas, que elas próprias podem ser geradoras de pobreza. Estou a falar de políticas de saúde, políticas de emprego, informação, políticas de educação. E criarmos uma cultura organizacional de serviços públicos. Mas também do terceiro setor, das próprias empresas. E de criar este alinhamento para uma nova cultura, para um novo modelo de como é que olhamos para as pessoas em situação de pobreza e exclusão. E que nós precisamos inclusivamente de mudar a forma de como olhamos para eles. É urgente que a estratégia entre em velocidade de cruzeiro. É urgente que as políticas públicas olhem para as questões do combate à pobreza com a dignidade que merece, como uma política ao nível de qualquer outra política fundamental do país. Por causa da minha mãe ser sozinha com dois filhos na escola, sempre tive os apoios do Estado, quer na primária, quer no segundo e no terceiro ciclo. Tinha comida, tinha almoços e depois também começaram a ajudar com os livros. Sem os apoios era impossível eu estudar da maneira que estudei. A minha mãe estudou até ao 9º ano e ela sempre quis que nós estudássemos porque ela viu o que ela passou com o meu pai e mesmo o que passou sozinha depois connosco. Então não queria que nós tivéssemos essa realidade. O impacto dos apoios sociais na manutenção das crianças na escola é realmente bastante relevante desde logo a ação social escolar. E isso de facto tem um impacto enorme na qualificação dos indivíduos. Alguns destes indivíduos conseguem mesmo ter percursos escolares de excelência. Eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito interessada pelo espaço e pela física. Sempre me fascinou a engenharia por trás do avião. Como é que nós conseguimos pôr uma máquina daquele tamanho a fazer as coisas que consegue fazer. E depois a física por trás dessa engenharia toda são coisas que realmente me interessam. Quando eu soube que entrei em engenharia aeroespacial fiquei extremamente feliz porque para além de ter sido a primeira escolha tive logo o meu percurso de carreira definido. Hora viva João, muito gosto. Olá, igualmente. Exatamente. E foi possível chegar ao curso que querias, era aquela admissão? Sim, eu tive que me dedicar bastante. E beneficiares no fundo de rentabilizar os apoios sociais que se mantêm hoje na tua vida, são indispensáveis ainda hoje. Sim, sim, porque sem os apoios sociais na universidade a minha mãe não teria condições sozinha de me conseguir pôr a estudar noutra cidade. A tua mãe vive em Rio Tinto, estuda em Aveiro, os apoios servem para pagar o quê? Então, nos apoios eles pagam-me as propinas, pagam-me a residência e depois ainda me dão algum dinheiro para despesas para a comida e assim. Mas mesmo assim a minha mãe ainda tem que me ajudar com algum porque não é suficiente. Mas está a ser possível fazer o curso, quando ele acabar já tens definido o objetivo, queres ir para fora, queres ficar em Portugal? É sim, eu de preferência preferia ficar em Portugal, mas como o setor é aeroespacial, não é assim... Não é um setor tão grande aqui em Portugal, o mais provável é até aqui para fora, mas gostava de voltar um dia. Desejo de felicidades. Obrigado. Até a frente. Tal como os pais do João, muitos portugueses em idade ativa foram obrigados a trocar a escola pelo mercado de trabalho para ajudar nas contas de casa. E neste ponto os números são claros. Pobreza e exclusão social estão ligadas ao nível de escolaridade de cada um. Dados de 2022 mostram que a pobreza atinge uma em cada quatro das pessoas que não têm mais que o ensino básico e 14% das que apenas concluíram o secundário. Os licenciados também não escapam à pobreza, mas a porcentagem é bastante menor, de 6% apenas. Apesar do progresso dos indicadores de ensino, 40% da população portuguesa entre os 25 e os 64 anos não concluiu o secundário. A média europeia está nos 21%. A requalificação profissional é indispensável à plena integração no mercado de trabalho de alguns grupos de pessoas, como as que têm baixas qualificações, os desempregados de longa duração e os jovens que não concluíram o ensino obrigatório. Mais uma vez, a educação é a palavra-chave no combate à pobreza. A Câmara Municipal e a ADEMA reuniram esforços no sentido de responder a uma lacuna existente no Conselho. percebemos que não existia nenhuma formação que permitisse o acesso de pessoas que tinham de partir do zero. Eu nasci da Coulain, tive 18 irmãos. Olá, pastor. Tudo bem? Eu quase me pedi aulas. E eu fui à escola para ganhar-te e para comer. Foi por isso que nunca vi a escola. E há 8 estou arrependido. Temos que pensar que em Portugal ainda há muita gente só com o primeiro ciclo antigo, eu digo, ensino primário. Para já não falar do analfabetismo funcional. Que não têm acesso a esses cursos. Me, ué, me, me, ti, me, nina. Menina. A segunda. Me, ué, me, ni, no. Menino. Menino. Há que tirar aquilo que as pessoas têm das suas potencialidades. E aí até venceríamos muita da pobreza geracional. O meu sonho é aprender a ler e escrever. Precisava ter a carta de condição. Porque amanhã posso comprar uma carrinha. Para eu trabalhar para a minha conta, cortar a raiva. Agora sempre seguido. É trabalho, trabalho e escola. E estudar em casa. Quantas sílabas tem a pobre bota? Boa. Primeiro. O projeto Mais Literacia abarca um conjunto de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade económica. E tem aqui o objetivo de melhorar as suas competências para também conseguirem ter um melhor desempenho nas suas profissões. Aquelas que ainda não se encontram integradas profissionalmente. O objetivo é mesmo esse. Desenvolver competências que permitam a integração profissional. E, em outros casos, a reintegração profissional. Com cinco anos de idade comecei a trabalhar. Não tinha tempo de estudar. Os pais só queriam que a gente trabalhasse, né? Estudei só até o terceiro ano só. Eu cheguei em Portugal em 2002. Sempre trabalhei doméstica. Uma certa altura fui na Adema. Fiz meu sexto ano e foi muito bom para mim. Eu comecei a trabalhar aqui no Roça das Flores. De limpeza. E surgiu a oportunidade de comprar. Eu vi que eu não ia dar conta de administrar tudo sozinha. Aí chamei o meu amigo, né? Tem 20 anos que eu conheço eles. Ele mais a esposa dele e a filha. E aí eles aceitaram ser meu sócio. Hoje a gente também nós dois a ser proprietário. Depois de ter estudado na Adema e sentir mais força, né? De assumir esse espaço. Uma pessoa humilde, pequenina. Trabalhando em casa de família hoje. E hoje estou aqui administrando o que é meu. Nós olhamos para o terreno e vemos autarquias muito dinâmicas. com uma grande eficácia no combate à pobreza. Porque capacita os indivíduos. Aproxima-os no mercado de trabalho. Muitas situações vamos querer conseguirão emprego. e afastar o usar dessa forma da pobreza. As comunidades locais e as redes de proximidade são indispensáveis no combate à pobreza e à exclusão social. Qualquer um de nós pode participar. Seja através de ações de voluntariado. Ou de associações que dão apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As novas gerações já se destacam neste campo. Havendo vários bons exemplos de cidadania ativa. O Movimento Transformers é um movimento nacional de estímulo à participação cívica e social. Que existe há 13 anos. E nós trabalhamos então desde o início com crianças e jovens em risco de explosão social. Mais recentemente com o projeto Reformers com séniores isolados. Garantindo que ninguém fica para trás. E que através de redes de proximidade. Quer estas crianças e jovens quer estes séniores têm igualdade na oportunidade de participar. Em criança não aprendi a andar de bicicleta. Claro que eu tinha imensa pena. Entretanto entrei neste grupo dos Transformers. Elas disseram vamos resolver. E resolveram. Eu tenho 78 anos e mesmo assim não desisto. Nós temos muita necessidade de ocupar os tempos livres. E não é só ocupar. É mais o convívio. A partilha. Quando uma tem um problema expõe-o e tenta-se resolver. Se não dá-se-lhe uma palmadinha no ombro. E a coisa corre melhor. Pelo facto de terem uma rede de suporte de apoio. Estas pessoas têm melhor autoestima. Sentem menos solidão. Sentem menos abandono. E sentem que têm uma voz ativa na sua comunidade. E que não são só aquela pessoa sozinha em casa. E que ninguém quer saber da sua opinião. Estes continuam a ser muito importante para mim. E ajuda-me muito na minha solidão. Eu sinto-me útil quando venho para cá. Sem... Eu os Transformers eu sentia-me sozinha. Sentia-me um farrapo. É mesmo isto de coração. Eu sentia-me um farrapo. Porque a solidão é medonha. Nós trabalhamos em escolas. E em escolas nós trabalhamos com as turmas com alto índice de sucesso escolar. Portanto, miúdos que já reprovam há três ou quatro anos. E que são sinalizados pelas direções das escolas. E já conseguimos comprovar que pelo facto de eles estarem na sua comunidade a aprenderem um talento que foram eles que escolheram. Reduzem o seu insucesso escolar em 44%. Os contextos de vida destes jovens muitas vezes levam a que eles tenham alguma dificuldade em confiar nas pessoas. Eles têm históricos de abandono e portanto têm muita dificuldade em confiar que alguém possa ficar para eles cá para eles de forma consistente. Eu acho que esse é o grande veículo de impacto dos Transformers. É no fundo criar aqui uma referência, uma figura de referência positiva que os empodera, que os encoraja, que acredita neles. E portanto começam a fazer-se a sentir que podem fazer parte integrante de uma comunidade. E o bom disto tudo é que hoje nós já temos aprendizes que se tornaram mentors. Portanto são jovens que aprenderam uma série de atividades connosco. E hoje já são eles que estão a ensinar outros jovens. E isto em termos de proximidade é maravilhoso. Porque uma coisa sou eu, Joana, ir a um centro de acolhimento dizer eu venho aqui ensinar piano no alto do meu privilégio. Outra coisa é o Diogo que cresceu no centro de acolhimento que aprendeu a dançar hipop com os Transformers. Hoje estar noutro centro de acolhimento e chegar lá e dizer aos miúdos eu cresci num sítio igual a este. Foi o break dance que me salvou e foi isto que eu aprendi nos Transformers. Hoje sou eu que estou aqui e quero ensinar isto a este grupo. O meu percurso foi de aprendiz para mentor. A minha opção como mentor é ajudar o jovem a sair daquela voelha que tem aquele rótulo tipo eu não consigo, nunca vou ser capaz. Então como mentor eu tenho que chegar lá e furar. Esta cidadania que se presta em colaborar nas associações de bairro, nas cooperativas, no voluntariado, são todas estas formas que levariam a criar mecanismos de prevenção para uma sociedade mais justa e, portanto, onde se acabassem realmente estes ciclos de presa que temos. Os Transformers ajudaram-me a que eu me abrisse de forma a que eu esteja mais aberto para as opiniões dos outros. A partir do momento em que os Transformers começaram a me dar mais oportunidades e comecei a ter uma visão mais ampla daquilo que quero para mim e é para isso que vou trabalhar. Na minha vida os Transformers foi da maneira mais impressionante que foi eu exprimir o meu próprio talento, que era assim um bocadinho misterioso e escondido e agora já estou a espalhá-lo mesmo para toda a gente. Porque os Transformers é mesmo para transformar os jovens e mostrar os seus talentos e não os esconder. Acredito que a pobreza neste momento continua a ser uma escolha relativamente a um modelo de desenvolvimento. com o qual nós temos que nos incompatibilizar. Um modelo que cria muita desigualdade, que cria as oportunidades para uma e as não oportunidades para outras. A pobreza e a desigualdade questionam a nossa democracia, questionam a coesão social, questionam a nossa forma de viver e aquilo que ambiciamos para o futuro. É por isso que nós temos que ter este esforço de consensualização. e isso implica nós sermos capazes de ultrapassar estigmas sociais, de ultrapassar ideias feitas. Eu acho que não há frase mais fatalista que é aquela frase que todos nós já ouvimos milhares de vezes. Bom, e se pobres sempre houve e sempre haverá. Não é verdade. É possível acabar com a pobreza. É uma questão de vontade política de afetar os recursos necessários ao fim da pobreza. Eu acho que tudo o que se puder fazer para a erradicação da pobreza, não tenho medo da palavra, a erradicação, isto é, sermos capazes de ir à origem da pobreza, para mim é, de facto, o grande confronto que nós ainda hoje temos na sociedade portuguesa. Os caminhos de combate à pobreza já são conhecidos. Agora, para os percorrer com sucesso e enfrentar também o desafio recente do aumento dos preços, é necessária vontade política, garantem todos os especialistas. E, neste combate, a prioridade deve ser dada às crianças e às famílias onde crescem. Será a única forma de quebrar o ciclo geracional de pobreza. É também necessário integrar as políticas públicas, no sentido de melhorar o funcionamento do mercado de trabalho e garantir acesso a todas as pessoas, à educação, à habitação ou à saúde. A pobreza põe em causa a justiça social e, nesse sentido, é uma entrada ao desenvolvimento económico e à coesão da sociedade. Por isso, Portugal deve tentar colocar-se entre os países da União Europeia com menores taxas de pobreza. E este deve ser mais que um desafio. Deve mesmo passar a desígnio nacional. Erradicar a pobreza passa por assumir, coletivamente, que este não é um problema de alguns apenas, mas de todos nós. é um problema de todos nós. É um problema de todos nós. Estrela com o futuro na área. O lugar é um problema de todos nós. Estrela com o futuro na área. Estrela com os números. Estrela com os números. Estrela com os números. Legenda Adriana Zanotto